Hoje eu te peço, teus braços abertos Pra passares o resto da vida comigo Deixa ser teu homem, quem te dá valor Baby pega já na minha mão Porque hoje tu serás minha sexophone Minha sexophone, sexophone, sexophone Sexophone, sexophone, sexophone Minha sexophone, sexophone Minha sexophone Que achas de um gajo, como o teu namorado Dividir o teu rato e contar com o teu boy sempre que houver um caso Encher teus sonhos com rosas, sentir-te mais poderosa Depois colhermos os frutos de amor que cultivamos juntos Quem será, quem será, quem será Outro amor, outro olhar